Salmos, capítulo 22 Salmo de Davi ao regente do couro com a melodia de A Coça da Manhã Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não respondes Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar Tu, porém, és santo E sentado no teu trono, recebes os louvores do povo de Israel Os nossos antepassados puseram a sua confiança em ti E eles confiaram em ti e tu os salvastes Eles te pediram ajuda e escaparam do perigo Confiaram em ti e não ficaram desiludidos Eu não sou mais um ser humano Sou um verme Todos zombam de mim e me desprezam Todos os que me veem caçam de mim mostrando a língua e balançando a cabeça Eles dizem, você confiou em Deus, o Senhor Então por que ele não o salva? Se ele gosta de você, por que não o ajuda? No entanto, ó Deus, tu me trouxeste ao mundo quando nasci E quando eu era uma criancinha, tu me guardaste Desde o meu nascimento fui entregue aos teus cuidados Desde que nasci, tu tens sido o meu Deus Não te afastes de mim, pois o sofrimento está perto E não há ninguém para me ajudar Como touros, muitos inimigos me cercam Todos eles estão em volta de mim Como fortes touros da terra de Bazar Como leões, abrem a boca, rugem e se atiram contra mim Já não tenho mais forças Sou como água derramada no chão Todos os meus ossos estão fora do lugar O meu coração é como uma cera derretida A minha garganta está seca como pó E a minha língua gruda no céu da boca Tu me deixaste como um morto no chão Um bando de marginais está me cercando Eles avançam contra mim como cachorros E rasgam as minhas mãos e os meus pés Todos os meus ossos podem ser contados Os meus inimigos me olham e gostam do que veem Eles repartem entre si as minhas roupas E fazem sorteio da minha turma Ó Senhor Deus, não te afastes de mim Vem depressa me socorrer Salva-me da espada Não deixes que esses cachorros me matem Livra-me desses leões Não consigo me defender desses touros selvagens Então contarei a minha gente o que tens feito Na reunião do povo eu te louvarei dizendo Louvem a Deus o Senhor Todos os que o temem Descendentes de Jacó Prestem culto a Deus Povo de Israel Adore o Senhor Ele não abandona os pobres Nem esquece dos seus sofrimentos Ele não se esconde deles Mas responde quando gritam por socorro Na reunião de todo o povo Ó Senhor eu te louvarei pelo que tens feito Na presença de todos os que te temem Oferecerei os sacrifícios que prometi Os pobres comerão da carne e dos sacrifícios E ficarão satisfeitos Aqueles que adoram o Senhor O louvarão Que sejam sempre prósperos e felizes Todas as nações lembrarão de Deus O Senhor Todos os povos da terra se voltarão para Ele E todas as raças o adorarão Pois o Senhor é Rei E governa as nações Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença E o adorarão todos os mortais Todos os que um dia vão morrer As pessoas dos tempos futuros O servirão e falarão as gerações seguintes A respeito de Deus o Senhor Os que ainda não nasceram Ouvirão falar do que Ele fez Deus salvou o seu povo O Senhor E o Senhor